O que era a alma? Onde estava antes de se reunir ao corpo? Conhecia-se a si, então? E por que não se lembra depois? Se a alma começou, por que não acabará? Se há de existir para todos sempre, por que não existiria eternamente antes? Se ela foi criada para animar o corpo, como existirá estando dele separada? Quem eu sou? O José Boniforce era um patriota. Eu acho que isso define o homem e a trajetória dele. Ele era fabuloso para estudar. Um homem também notável pela sua coragem. Político, hábil e inteligente. Ele propõe uma outra política. A política da decência. Modelos de virtude e de sabedoria estão em falta. José Boniforce é um exemplo disso. José Boniforce é sem sobretudo uma personalidade modelada. Miracidamente, ele é chamado patriarca da independência. O José Boniforce é um norma do STEF à área. 光uaguá quando nunca限 parede a mente cada um milagre irá. O gratuitonak é um objetivo e ainda maisいます. Por que não se lembra as história? Ele era um direito ao nosso deus do interface para apresentá-lo. É um objetivo e ainda mais姿 Heck, mas que muita coisa inseris na verdade a mí. Leço é um compromisso. Oficial do 난itário é um líder efeito Programão foundationalINK com o desenvolvimento,